Alô pessoal, forte abraço a todos que acompanham o canal Vamos pra uma partida aqui que eu joguei no torneio organizado pelo amigo André Barbosa No torneio do A Vida é um Jogo Tem uma galera fortíssima lá, bem bacana Que joga todo dia Então eu vou deixar na descrição o link pra você entrar no grupo se quiser jogar Então vamos ver aqui como é que foi essa partida que eu joguei Uma abertura diferente Essa abertura chama-se Van Crujes Acho que é isso aí mesmo É E3, tá? Então de repente você consegue deixar o adversário bem norteado Porque normalmente se ele vai jogar E5 ou Siciliana E de repente ele muda de ideia, deixa ele desnorteado talvez Ele jogou ele, eu vou jogar D5 Eu jogo D4 E ele joga G6 Agora eu jogo Cavalo F3 E na verdade o que eu estou fazendo aqui é um sistema Cole Quem conhece o sistema Cole Quem conhece o sistema Cole sabe que é assim que funciona Porque você procura desenvolver várias peças Aqui eu coloquei Cavalo em D2, Bispo em D3 Ele rocou desenvolvendo esse monte de peças e acaba ficando fortalecido com bastante peças no teu exército Ele joga agora C5 e agora eu jogo o Bispo em B2 Tá na mira lá do rock dele também Ele avança agora o peão de B6 Avança agora o meu peão de H4 Bispo dele agora foi para G4 E agora minha dama foi para G2 com a intenção de rocar grande A minha ideia é rocar grande Olha o que ele faz Ele joga o cavalo de linha 4 Mas ele não percebe o que está por vir Presta atenção naquela torre lá do canto Olha só Agora que ele percebeu que se ele tomar Ele perde aquela torre Aí ele resolveu tomar primeiro esse cavalo de F3 De qualquer maneira que ele se sentiu na obrigação de tomar para não ficar de graça Mas quando ele toma o cavalo com o peão Meu Bispo fica na mira da torre dele Não tem como ele defender aquela torre Tá Então Aí ele toma o Bispo com a dama dele Fica meio escondido lá com a dama E eu aproveito para avançar meu peão lá Mais para cima do rock dele Ele joga agora a torre em E8 Captura agora coluna livre para mim Ele captura de volta com o peão de F Faço rock grande Ele avança E5 e eu avanço D5 Tá Protegido agora pela minha torre E agora o que que eu faço Dama em Ele jogou agora o peão em AC Ele joga a dama em D3 Depois que ele avança o peão de B5 Eu capturo a torre lá em baixo Tá vendo? Em H7 Eu jogo agora outra torre aqui E depois eu capturo o peão Tá? Para ele ficar bem vulnerável aqui Sem peão para defender E agora ele cata meu peão Mas eu tento manter o ataque aqui Tá? Eu venho aqui com a dama em H7 E agora ele foge E eu venho com a torre Em H5 Para mirar esse Essa casa de F5 Tá? Para vir com o cheque depois Aí ele bobeou aí Eu achei estranho Ele não ter visto isso Que agora ele leva aqui um Um cheque E um ataque a dama Acho que ele até A hora de desistir depois dessa Muita gente desistiria Tá? Peste o cavalo agora Então agora eu confesso Que ele me ajudou muito Então tá aí O cheque mate É Foi uma partida Que eu achei interessante Porque eu joguei O E3 Aliás Em vez de jogar o E4 Tá? Então um forte abraço Para você que acompanhou Essa partida E foi uma das partidas Que eu joguei Foram seis partidas Que eu consegui Sair vitorioso Fazia tempo Que eu não Não tinha uma Performance Estão bacana Aliás O O O Retina performance Foi muito 2.200 E alguma coisa Bem interessante Forte abraço Então Novamente Para você que acompanhou O vídeo E até a próxima Obrigado.